Música 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 Ei, ei, onde é que você vai? Eu tenho que ir Por que? Porque foi errado a Paula Não devia ter acontecido a culpa foi minha Culpa? É, eu sei, a culpa foi minha, eu que vim aqui atrás de você Eu te amo, Preta Eu te amo Eu quero ficar pra sempre com você Eu quero me casar com você Se estranha Ele me disse as mesmas coisas, sabia? As mesmas coisas, a mesma palavra, o mesmo tom O mesmo jeito de me olhar Eu não posso inventar palavras novas pra dizer que eu te quero Nenhum outro jeito de olhar pra mulher que eu amo Eu não tô repetindo o que o Paco disse ou fez, Preta Eu tô dizendo que eu sinto agora, nesse momento De verdade, eu Por que tanta resistência, Preta? Porque eu acho que o que eu sinto por você não é verdadeiro O que você viveu aqui O que você sentiu comigo, não foi verdadeiro? Não sei Não sei, eu não sei A Paula, às vezes eu acho Que eu tô jogando a minha felicidade pela janela Tá, tá sim Mas eu não vou deixar Não vou deixar isso acontecer Você não tá entendendo Porque eu acho que o Felipe É o homem certo pra mim Não, não é Eu sou o homem certo pra você Foi comigo que você fez amor Foi a mim que você disse coisas Não, você me entende Não era com você que eu tava Você pra mim é uma miragem do Paco Uma ilusão Um engano Eu amo você Eu amo em você o que é dele O que é ele Qual que é ele, Preta? Sente Eu sou real O amor que eu tenho por você é real A minha vontade de ficar com você pra sempre é real É tudo real aqui Não tem nenhuma fantasia Faz isso comigo Para de ficar querendo com você Eu não vou parar Eu vou parar nunca Eu vou lutar Vou insistir Vou te perseguir E vou conseguir Você vai ver Eu sou seu, Preta Eu sou seu Não Eu tenho que ir embora mesmo O Raio deve estar preocupado comigo Eu só vou deixar você ir embora se eu puder te levar Não, não quero Como é que você não quer, Preta? Como é que você vai sair dessa casa sem carro? Para, Tony Para, Jerry Para, Tony Para, Tony Nada como uma boa preliminar, hein, coração? Para, Tony Para, Tony Para, Tony Eu estou esperando você lá na cabana Você e o Raio O lugar de vocês dois ao meu lado, Preta Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Como é que eu vou decidir uma coisa assim? De repente Eu vou falar o quê? Para o meu filho Eu não posso sair correndo Para viver com você Apolo Não é ajuizado Eu não quero nada ajuizado Eu quero me arriscar, Preta Quero me jogar na vida Quero me arriscar Quero me jogar na vida É ser você Sozinhos No escuro É pegar ou largar É pegar ou largar Então Qual é a resposta? Só depende de você Risoto de rúcula com parmesão Costelinha de cordeiro Tomate recheado com queijo de cabra e ameixa Hum Sobremesa você vai adorar, coração É sorvete de tapioca E quer, não gostou, não? Não é isso que você sempre quis na sua vida? Viver no luxo, na riqueza Esses talheres aqui, eles são folhados a ouro, sabia? Custou uma fortuna Já sei, você quer comidinha na boca, né? Meu Deus do céu Que mulherzinha mais dengosa que eu fui arranjar, hein? Ó, aviãozinho Ó, come Delícia Essa manteiga aqui é trufada, sabia? Ela custa uma fortuna, coração Vai, mais um pouquinho Ó, mas não vai se empanturrar não Ficar com sono Que a noite hoje promete, hein? Come mais um pouquinho Isso Por favor, eu preciso falar com a dona Germana Diz pra ela que é o Kaique Mas só fala isso se for diretamente pra ela Kaique no portão? Aderbal, passa o interfone pra ele Alô, Germana, sou eu Kaique, você fugiu? Me deixa entrar, por favor, Germana Claro, chama o segurança Aderbal, deixa o rapaz entrar Aderbal, deixa o rapaz entrar Certo? Vamos Tony, me tira daqui Parece que eu tô vivendo um sonho Tá aqui com você Me tira daqui, por favor Eu comprei um lençol de linho egípcio, sabia? Pra gente começar a nossa longa, ardente e promissora vida amorosa, coração Ai, Tony, que vida amorosa Você acha que eu vou fazer alguma coisa com você assim, no estado que eu tô? Mas, meu irmão, agora você tá mais boazinha Não tá mais brigando comigo, não tá mais me xingando Tá pedindo por favor, do jeito que eu gosto, né? Do jeito que minha esposa deve tratar seu marido Desgraçado, eu odeio você Mas agora não adianta mais, amor Agora é relaxar e aproveitar Como é que você veio pra cá, Kaique? Você fugiu? A Bárbara e o Tony plantaram um sujeito na cadeia pra me matar, Germana Eu não tive outra escolha Ainda assim é temerável você ter vindo pra cá É que eu soube que o... o Otávio tá aqui Pai! Filho! Ah, que saudade Que saudade, papai Tony! A casa tá acertada Sim, são os homens do doutor Afonso A gente tem que ir embora daqui, a gente tem que sair daqui Se o Afonso pegar a barra daqui, foda-se Meu Deus! Vai atrás da Bárbara, vai atrás! Otávio Afonso Otávio Bárbara Me salva Me salva Me salva, doutor Afonso Me salva Eu vim ver meu filho, Bárbara Seu filho? Mas que seu filho, doutor Afonso Esse homem é um criminoso, chama a polícia Eu sou o criminoso? E aquele homem com quem você andou morando? Aquele marginal que você permitiu que convivesse com o meu filho? Ele é o que, Bárbara? É um cidadão exemplar, o Tony? Isso é teatro, Bárbara Você lá tem moral pra chamar alguém de criminoso? Não quero ver vocês dois brigando em um, o que é? Quem foi que deixou esse homem entrar aqui, Germana? Foi eu, Afonso Ele queria falar comigo e eu permiti que ele entrar Doutor Afonso, pelo amor de Deus, chama a polícia porque esse homem é perigoso Doutor Afonso, eu sei que o senhor não acredita em mim, mas eu sou o pai do Otávio Qualquer exame de DNA pode provar isso Esse exame já foi feito e ficou provado que o Otávio é meu neto O senhor, por favor, retire-se daqui e eu sou obrigado a chamar a polícia Otávio Você quer, você quer vir comigo? Mãe, eu tenho que ficar com a minha mãe Tá machucada Kaique, é melhor você ir embora Chama a polícia Chama a polícia Chama a polícia Bárbara, calma Bárbara, calma Bárbara, calma Não vou, não chame a polícia não Esse homem fugiu da cadeia, devem estar procurando por ele Chama a polícia Não, mãe, não prende ele não Não prende ele Quer saber? Chega disso tudo Eu desisto, tá bom? Eu não aguento mais, eu desisto E agora, o que a gente faz? Pra casa eu não posso voltar, pelo menos por enquanto A Bárbara vai dizer que eu fiz ela de refém e eu tenho que continuar como fugitivo, né? Vai ver, Silva Eu vou virar esse jogo Vou virar esse jogo antes do que você imagina Deixa comigo Você fez muito mal de ter deixado aquele homem entrar aqui nessa casa Você expôs o meu filho Por favor, Bárbara, eu não vou permitir que você diga uma palavra de censura a meu respeito Você nunca teve e nunca terá moral pra dizer o que é certo ou errado Quem expôs o seu filho foi você Tá vendo como a minha letra, a Dra. Afonso sempre me detestou Sempre me detestou A Germana é a dona dessa casa Se você não está disposta a respeitá-la, é melhor que você não fique aqui Ela está cobertando o criminoso Criminoso? Não, o Kaique só se aproximou desta casa por sua causa Você que se envolveu com ele e eu concordo com a minha mulher Você não está em condições de apontar criminosos Minha vida Minha vida sempre foi um fracasso mesmo Eu sempre me envolvi com homens errados O Tony, que é um monstro, um louco, um sádico A única coisa boa que me aconteceu foi o Paco Com ele também, você não teve sorte, ele morreu Doutor Afonso, que horror Eu aqui nesse estado e os senhores ainda me veem com ironias Eu tão fragilizada Eu vou pra minha casa levar meu filho Não, não, o Otávio vai ficar aqui Deixa ele ficar aqui Não, eu preciso do meu filho do meu lado, tá bom? Não, Bárbara, deixa o menino ficar aqui, por favor Aqui é melhor pra ele, tem espaço Tem segurança, tem amigos pra ele brincar Otávio, meu filho, olha pra sua mãe Você vai decidir com a mamãe Você prefere ficar aqui na casa do seu avô Ou você prefere ir pra sua casa com a sua mamãezinha Otávio, você quer ficar aqui na casa do vovô, não quer ficar? Aqui você pode brincar, tem o Raí, tem espaço Mamãe tá tão doente, mamãe tá machucada Tô precisando do meu filhote do meu lado Otávio, Otávio Vou ficar com a minha mãe, ela tá machucada Isso não é possível, Bárbara Você está chantageando o seu próprio filho Isso não pode, não pode me impedir de levar meu próprio filho pra casa dele Não pode Não pode Otávio? Peraí, Otávio Você tá indo embora? Não precisa responder, tá bom? Tô indo embora sim, minha mãe tá machucada Não responde Bárbara, será que depois de tudo que aconteceu com você, você não consegue ser um pouco razoável? Doutor Afonso, eu só não sou razoável com quem não é comigo A sua mulher protegeu um criminoso, um homem que fugiu da cadeia E ela me trata com desprezo como se eu fosse uma criminosa E o senhor dá força, o senhor defende ela Olha, eu acho que eu tenho sido muito humilhada ultimamente aqui nessa casa Eu vou mandar os seguranças tomarem conta lá do apartamento Eu não quero que o Otávio corra nenhum perigo, Bárbara Faça como quiser Poxa sujeira, né? O Otávio tava gostando de ficar aqui É, Raí Parece que o Otávio não consegue ser feliz por muito tempo mesmo Não vou me acalmar coisa nenhuma, porque isso é um desaforo É uma ofensa aos clientes do restaurante Essa comida tá uma porcaria, sim, é uma vergonha Porque um restaurante desse nível não pode servir uma comidinha de botequim de quinta Chama o chefe da cozinha pra vir aqui e falar comigo agora A senhora parece descontente com os nossos serviços Descontente? Descontente? Eu estou revoltada Chama o chefe da cozinha agora que eu quero falar com ele Algum problema, senhora? É ela? Deus do samos, essa mulher é uma criminosa, uma marginal perigosíssima O senhor tá colocando em risco a vida dos clientes do restaurante Não preste atenção nela Essa mulher é louca e ela me detesta Ela veio aqui de propósito e todo esse escândalo é só pra me prejudicar Olha aqui, eu sou uma pessoa de bem e eu tô prestando um favor ao restaurante Esse assunto é muito sério, essa mulher é criminosa Tira ela daqui porque ela pode envenenar a comida dos clientes Chama a polícia! Não, alguém chama a polícia, por favor! Mas minha senhora, a dona preta tem sido... Meu senhor, eu estou dizendo que essa mulher é uma criminosa, muito perigosa Ela tem até ficha na polícia Não, se o senhor quiser pode verificar, foi ela Que criminosa é você! Por aquela morte que ele foi lá, por favor! Olha, desiste da bola, hein! Desiste que ele sabe tudo sobre você Ele conhece todos os seus potos E você não vai conseguir fazer com ele a mesma coisa que você fez com um parco pisarável O senhor tá vendo o quanto ela é perigosa? Olha, ou o senhor toma alguma providência ou esse restaurante vai acabar sendo fechado Ela vai causar uma tragédia aqui A gorjeta já tá incluída, preta Borja, vamos providenciar rapidamente a alteração da minha lista de beneficiários Eu vou incluir também o Apolo e o Raí O Otávio já está incluído Eu já solicitei ao banco a papelada de alteração Talvez amanhã mesmo já esteja em nossas mãos Ótimo, ótimo! Muito bem! Agora, doutor Afonso, vamos com calma Porque esse tipo de transação costuma demorar um pouco mais do que a gente imagina Ah não, isso não tem importância, o importante é que já está encaminhado É mais uma missão cumprida, sabe uma coisa? Nós vamos é brindar Eu vou pedir a Estela que traga uma champanhe pra nós tomarmos aqui Doutor Afonso, muito obrigado, mas eu tô atrasado por um compromisso muito importante Ah tá, muito obrigado, então Borja, recomendações em casa da sua senhora, hein? Ah claro, muito obrigado, até mais O senhor se desfez de todas as empresas do seu grupo? Não, ainda não totalmente, mas é uma questão de tempo E conforme eu prometi, 5% do dinheiro apurado com a venda de minhas empresas Eu vou doar a organizações de preservação ambiental As mesmas a que meu crescido filho Paco auxiliava O que o senhor pretende fazer ao abandonar os negócios? O que eu pretendo fazer? Dedicar o que me resta de vida às pessoas que me amam Quero dizer que esse velho pateta acredita que tem gente que gosta dele de verdade, né? Então ele vendeu a firma, e agora? O que você vai fazer, Tony? Não se preocupa mãe, a gente vai ficar bem, não se preocupa Mas você já tem o suficiente pra viver, não tem? Não pra viver a vida que a gente merece Ai pelo amor de Deus Tony, não vai se meter em mais rolo Não é rolo, a senhora sabe disso, isso aqui é minha missão Quando o papai se matou, depois que esse velho encampou a empresa dele Eu prometi, eu jurei que eu ia tirar tudo que pertence a ele E eu vou fazer isso, entendeu? Pra que esse ódio todo, filho? Esquece isso Sai, fica calmo Eu sei me cuidar, não se preocupa Eu tenho que ir Tchau filho, vai em paz Tchau mãe Eu te amo, viu? É, tá bom Tá bom, Apolo Mas falta um bocadinho ainda pra raspar, tá? Tô terminando aqui, Djalma Aí depois a gente prepara a pintura Tá ok Apolo, visita pra você Corre, vai dar um beijo no seu tio, vai E aí companheira Faz tempo que a gente não se vê, hein? Tá tudo bem com você? Eu voltei pra casa da minha mãe E eu vou mudar de colégio Mas eu não queria assim, você é mais colega do Raí Mas a minha mãe quer E você gosta de barco, Otávio? Gosto sim, eu me amarro Isso daí que vocês estão consertando, é um barco? É É um barco a velas Veleiro Maneiro, posso vir? Pode Parar Péssima ideia Eu não gosto de visitas inesperadas Eu já tive a chance de dizer isso a você Ai, Apolo, corta essa, velho Não tive culpa, Otávio tava louco pra ver o tio dele Não, eu também confesso que eu tava sentindo muita falta de olhar pra você assim, de pertinho Corta esse jogo de sedução, Bárbara Eu não estou afim Eu amo a preta Ela é a mulher da minha vida, tá ok? Ok? O que você acha? Você concorda, Otávio? Eu acho que sim Pra mim o Raí pode ficar com tudo Ele é meu irmão mesmo Não, o que é seu é seu A sua parte é sua Agora eu quero ver se eu convenço o Apolo a ficar como meu herdeiro também Eu quero todo mundo rico Todo mundo rico um dia Foi pra isso que eu trabalhei feito um desesperado a minha vida inteira Ah, Afonso, eu já te disse que eu não gosto muito desse... Dessa história de herança, não Eu já te disse que eu não quero que você morra nunca Também nem quero ficar rico nunca É bom, tá bom Então vamos terminar logo esse assunto tão desagradável E vamos ao que interessa Que é jogar uma bolinha de gude Bater uma bolinha aí fora Brincar na casa da árvore, não é? Não é Vambora então É bom, você disse que minha mãe tinha que arrumar Assinar um papel, não é? Ó, filho, é você quem decide, tá? Se eu assino ou não Pensa direitinho Se o Afonso tá mandando assinar, então... Assina Morja, mostra aqui pra ela onde é que eles têm que assinar isso Por favor Por favor, Pedro Assina onde eu vou indicar, tá? Tá Muito bem, doutor Afonso Acho que isso é tudo Ah, mas você não fica pra comer conosco? Não, doutor Afonso, muito obrigado, eu não vou poder mesmo Ok? Um bom dia pra todos, senhora Com licença É prazer em dia Muito obrigado, hein? Então, como é que se sentem os dois jovens milionários? Hã? Não mudou nada não, é? Não mudou nada Afonso Alfonso Vamos aproveitar que eu tava aqui pra jogar bolinha de Gucci? Muito bem Vamos brincar Bora, vamos brincar Tchau Sabe qual é o meu ideal de felicidade, assim, agora, nesse momento? É ficar aqui Ficar aqui só olhando pra você a vida toda, pra sempre Você é tão bonito Não, não é só porque você é parecido com o Paco, não Só que você tem alguma coisa a mais do que ele Você é um olhar mais firme Mais... mais penetrante, assim, mais intenso E o Tom? Você voltou a ver esse sujeito? Nem falo nisso, desgraçado Não quero mais ouvir falar Qual é esse nome? Aquele monstro Olha, Paulo, eu tô adorando sua visita Mas eu vou ter que dar uma saidinha Você pode voltar depois Se você quiser Eu acredito que você tenha esse CD Cara, eu adoro Não consigo achar pra comprar Posso colocar? É? Ah, que engraçado você gostar desse CD Porque o Paco também adorava Ah, é? Inclusive a gente até acostumava a dançar uma música Ah Apolo Eu... Posso... Posso dançar com você Hum Amor de Deus, vem cá, vem comigo Peraí, peraí, o que tá acontecendo? Olha, não pergunta nada, não fala nada É o Tony, mãe É, ele me chantageia É horrível Vem cá Bárbara, mas o que ele sabe de você? Tô te chantageando Vem cá Pelo amor de Deus Calma essa boca Você tem que se esconder Vem cá Porque a comida é muito perigosa Vem cá 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 Coração, deu tudo certo, tá aqui a assinatura, olha aqui. Não, chega, não quero ver, não tá certo, eu acredito. É o do Borja, hein? Gostei dele, sabia? Cara corajoso, divertido, não, jogo duro, tentou blefar comigo. Eu é porque sempre sei quando as pessoas estão querendo me enganar, né? Você sabe disso, né, coração, que eu sempre sei quando estão tentando me enganar. Então foi embora daqui, pelo amor de Deus, eu não quero que os seguranças do Afonso te rindam. Não se preocupa, não, você não vai acreditar, eles saíram pra lanchar, é mole? Não precisei nem botar disfarce pra entrar aqui, é muita incompetência, é muita moleza mesmo, né? Não vamos, não vamos, não vamos dar sorte ao azar, pelo amor de Deus. Bárbara, tem assinatura aqui. Cala essa boca, cala a boca. Você tá me mandando cala a boca por quê, hein? As paredes têm ouvidos por acaso agora, ou tem mais alguém aqui na casa que não pode escutar o que a gente tá conversando? Tem alguém, tem alguém aí, você tá vendo alguém aí, claro que não tem ninguém. Que dançado, eu tô achando justamente o contrário, sabia? Olha, Tony, para de ser ridículo, Tony. Não para com essa palhaçada. É, o que você tá escondendo aqui que você não quer que eu saiba, hein? É homem, é, coração. Se for homem, eu vou ficar muito zangado, sabia? Tony, não, Tony, não! Sabe que eu tô me sentindo muito feliz? Não, acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida, assim, nunca pensei que eu fosse me sentir assim um dia. Parece que tudo que eu vivi até hoje foi um pesadelo enorme. Hoje é o dia do meu nascimento, o dia que eu nasci. Você não foi feliz com o Paco? Não, não, eu fui feliz porque o Paco não gostava de mim, na verdade, ele nunca gostou de mim. Nossa, por que você nunca se separou dele, Bárbara? Porque eu comecei a sentir muita raiva do Paco, porque eu não admitia ver ele com outra pessoa, eu não conseguia admitir. Por que ele não gostava de mim? Eu não merecia isso, sabe? Se ele tivesse gostado de mim, a nossa história podia ter sido outra, bem diferente, a gente podia ter sido muito feliz. Hoje, hoje eu ia ser uma mulher muito melhor, muito mais feliz, cheia de filhos. E aí, ele morreu naquele acidente, com você ao lado? Nossa, deve ter sido barra pesada pra você, hein? Você gosta de mim, não gosta? Você não gosta de mim, do meu cheiro, do meu corpo, do meu jeito? Você gosta, não gosta? Se eu não gostasse, o que eu estaria fazendo aqui? Então, vem comigo, vai. Ai, 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 nossa, uma fisgada no fígado. Eu não tô acostumada a beber. Ai! Não, olha, eu esp... Eu tenho um remédinho, vou pegar um remédinho pra você. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ah! Ah! Ai, 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 calma, 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 tá aqui, ó. Te dar esse remédinho, já vai passar. Toma uma aguinha. Aqui, ó. Calma, respira. Ai, ai, calma, calma, te ajudo, segura aqui. Obrigado. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ah! 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 Essa é a coleção de figurinhas do Paco. Agora, elas são suas. Quando o Paco tinha sua idade, ele enfileirava essas figurinhas todas aqui em cima da cama, direitinho. Depois, ele mesmo recolhia e guardava. Olha como são lindas. Não quero, não. Não quero hoje, não. Não quero. O que é que você não quer? O Paco levou anos colecionando isso. Seu pai. Elas são suas. Eu não quero, não. Não quero mais mentir. Por que é que você acha que você está mentindo? Eu estou mentindo, sim. Eu estou mentindo. Fica com medo, não. Não se entrega para mim, vai. Eu sei o que você quer tanto quanto eu. A preta. Esquece a preta. Você é meu. Esquece. Eu acho melhor você atender. Não, deixa tocar. Não, Bárbara. Pode ser importante? Entende. Alô. O que é, seu infeliz? Sai daí. Não, não, não. Tony, não vem. Tony. Tony. Alô. Droga. Desligou. Tony está vindo para cá? Tá, então é melhor você ir embora. Amanhã eu te procuro sem falta. Tá, Apolo? Apolo, eu amo você. Viu? Apolo, eu amo você para sempre. Ouviu? Droga, 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 droga. Droga. Chave dos fundos. Maravilha. Aqui o transmissor. Tony, está para chegar a qualquer momento, cara. É, já chegou. Está na hora de você entrar em ação. Boa sorte. Seja o que Deus quiser. Impressionante. Você só chega na pior hora, né? Pior hora por quê? Peraí, Bárbara. Você está dando o meu uísque para Apolo agora, é? Para que não. O que é Apolo? Eu que estava bebendo, maluco. Ah, tá. Você botou ele para correr quando soube que eu vinha para cá, né? Ele está com essa cara agora que você queria estar colada com ele. Pode falar, Bárbara. Ele está impresso no seu rosto. Vai, fala. Sim, para, para. Vai se acostumando, viu? Não dá para ter tudo na vida, não. Você vai ser muito rica, Bárbara, mas você não vai poder ficar com o Apolo, não. Sabe por quê? Porque ele não quer nada com você. Põe isso na sua cabeça. Tá bom, Tony. Chega. Faz o seguinte. Vai lá no doutor Afonso e conta tudo para ele logo de uma vez. Contanto que eu não tenha mais o que olhar para a tua cara, está ótimo. Está corajosa, é? O que foi? O amor que está te deixando assim, que é a minha casa? Não bora daqui. Vai, sai da minha casa. Anda. Sai. O que você acha que o velho vai fazer quando descobrir que você trocou o sangue do Raí pelo do Otávio? Eu? Eu não fiz isso. Quem fez isso foi você. Com a sua ajuda, meu amor. Sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando ele descobrir que você não só enganou ele esse tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era neto dele, como você fez ele acreditar que o Raí não era, hein? Quando ele souber que você fez ele tratar o neto de verdade como um bastardo. Coisa feia, hein, coração? Manipular a vida de tanta gente por dinheiro? O que você fez é muito feio, viu? O velho não vai te perdoar nunca. Nunca. Sai daqui.